e aqui pessoal estou diante de uma de um guapuru vu espécie da mata atlântica eu fiz uma poda nessa mutamba para dar espaço para o guapuru vu subir e essa cana fístula aí tem um guapuru vu aqui, uma cana fístula ali tem uma bananeira, vou tirar aquela folha que está atrapalhando a luz para a entrada de luz aqui para essa cana fístula lá na frente tem uma leocena aí eu fiz uma poda em dois galhos e alguns ramos essa mutamba para essas plantas seguirem aqui eu fiz um plantio aqui de 40 centímetros de distância entre plantas porque o objetivo aqui é ter várias plantas por metro quadrado mas o objetivo aqui maior é ter biomassa, bastante biomassa aqui tem uma moringa oleífera ela ainda não desenvolveu bem aqui a gente aqui tem uma estaca de gliricídia e aqui tem banana e margaridões então e capinhas né a ideia é mais é voltada para biomassa depois a gente pensa no aspecto de ter frutas aqui nesse sistema a ideia é alimentar as terras para depois vim cultivar depois de um tempo a gente vem aqui derrubar essas árvores todas e pode estar introduzindo espécies mais exigentes por um solo mais fértil espécies de outra estágio, de outro grupo de outro grupo de plantas né que tem as espécies que vem colonizando suponhamos que aqui seria o capim na verdade aqui o capim suponhamos que seria outras vegetações vegetações nativas né que nasce naturalmente nós optamos aqui por escolher o capim por ser uma planta perene e que produz bastante matéria seca e matéria verde carbono e nitrogênio para ter essa relação para poder estar melhorando as terras e dar condições a criar outras espécies aí outras plantas e daí a gente introduziu algumas plantas por exemplo a leocena ela entrou aí espontânea ela entrou naturalmente aí e aqui tem a mutamba que é de outro bioma bananeira a gente já colheu algumas bananeiras aqui apesar que aqui essa parte é um pouco fraca e aqui a gente tem a a o guapuruvu que é bom de poda também que é da mata atlântica introduzimos aqui só para observar ele aqui tem uma canafisa que em volta tem algumas e a mutamba que também não observamos bastante aqui não e daí esses grupos de plantas é para fazer esse sistema criar um microclima e criar um ambiente mais favorável para estar construindo o solo o solo aqui ele está bastante trabalhado com miocas mas ainda falta forração né necessita mais de de plantas outras espécies aqui para estar favorecendo porque a gente retira essa parte e vai para lá aí constrói como fosse uma ilha de fertilidade mas a ideia não é criar uma ilha de fertilidade e sim criar um solo fértil em todos os lugares mas por esse por ser um início a gente vem estudando analisando já está aprendendo também com as plantas essas plantas que foram feitas as mudas todas aqui todas quebra de dormência aqui no local fiz as mudas plantei e depois iremos plantando por semente talvez aqui é um ip ele está aqui dividindo espaço com as bananas e as outras plantas aí aqui já temos outras plantas aqui já temos outras plantas até mais valeu galera tudo de bom aí e aí e aí E aí E aí E aí E aí